Nesse vídeo eu vou trazer quatro dicas poderosas para você melhorar aí o controle com custo de alimentos dentro do seu restaurante. Eu sou Matheus Lessa do Domine Seu Restaurante, isso mesmo, a escola mais completa do Brasil, quando o assunto é treinamentos na área de gestão, liderança, marketing e vendas para negócio de alimentação. E hoje a gente vai falar sobre controle do custo de alimentos. Sim, isso que é um dos grandes vilões aí para o nosso mercado, para o nosso segmento de alimentação e bebidas. E a gente vai começar falando nessa primeira dica sobre CMV. Vou pedir até o editor para colocar aqui, custo da mercadoria vendida, que é insumos, bebidas e embalagens que você vai ter aí que comprar todos os meses dentro do seu negócio. Então a primeira dica é como você tem que controlar o CMV. Por exemplo, um ovo. Vou colocar um ovinho aqui. Um ovo. O ovo, se você for lá e vamos colocar que varia para cada lugar do Brasil, de 30, 40, 50 centavos um ovo. Só que dentro do seu negócio, esse um ovo não vai custar 50 centavos, por exemplo, em um prato. Por que, Matheus? Porque ele vai passar por um processo de transformação. E isso vale para o ovo, vale para uma proteína, vale para um laticínio. Então você compra um insumo, processa esse insumo, transforma muitas vezes em um produto semi-acabado para depois virar um produto acabado, que é o prato dentro do seu negócio. E isso gera um custo. Esse custo é o CMV e é um dos grandes vilões para o negócio de alimentação. O seu CMV ideal, estudos apontam, que ele deve ficar em torno de 30 a 35% do seu faturamento bruto. Então é muito importante que você fique de olho atento para você ter mais controle aí na sua operação com o seu CMV. Bora para a segunda dica. A segunda dica do vídeo de hoje é sobre o controle do padrão de posicionamento das vasilhas que você trabalha. Isso mesmo, das travessas, vasilhas, enfim, que você usa no seu negócio. Quantas vezes eu já cheguei em consultoria e peguei às vezes uma vasilha de arroz, que vai para a mesa com o cliente. Uma tem 350, a outra tem 380, a outra tem 310. Então a minha dica é padronize o tamanho, coloque um padrão único. Isso serve tanto para a área de cozinha, para as guarnições, para você utilizar, como também na área de bar. Por que, Matheus? Vai evitar desperdício, vai evitar de estar mandando a mais do que a ficha técnica que você fez. Então vai te ajudar no controle aí dentro do seu negócio de alimentação, tá bom? Então vamos para a terceira dica. A terceira dica é a famosa ficha técnica, isso mesmo. Se a gente quer manter o controle de custos alimentos, segurar aí na rédea curta, eu preciso da ficha técnica, que é o seu passo a passo ali para manter o padrão das suas receitas. A gente costuma dividir aí em duas, operacional e gerencial. Operacional, receituário, onde eu digo passo a passo, ingredientes, modo de preparo, apresentação do prato, uma foto, treino a minha equipe de cozinha, treino os meus garçons. Ficha técnica e operacional. Gerencial, essa aqui é onde eu controlo os meus custos, pego o CMV, que é um dos custos do meu prato, mas eu coloco aí meu custo fixo, minhas despesas variáveis, margem de lucro. Isso tudo eu faço com a minha ficha técnica. Então pega essa dica da ficha técnica aí que é poderosa. Quarta dica é você evitar insumos autônomos no seu cardápio. Como assim, Matheus? Você coloca às vezes um insumo que só está em um, dois pratos às vezes do seu cardápio e isso faz você comprar esse insumo onde sai pouco, roda pouco, porque seu João, porque dona Maria, sempre que vem aqui, gosta de comer esse prato. Então tenha cuidado. Para você aprender mais sobre isso, estude a engenharia do cardápio. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre isso, mas é importante para você evitar insumos e pratos autônomos. Isso vai te dar um custo mais elevado, tem a chance de ter desperdícios na sua cozinha porque você tem esse tipo de ingrediente, tá bom? E agora eu vou deixar uma dica extra aqui nesse vídeo que é sobre treinamento de equipe. Sim, Matheus, treinamento de equipe. Por que treinar equipe é tão importante? Porque não adianta nada você ter ferramentas de controle, olhar os números, olhar o CMV, olhar indicadores, mas você não treinar a sua equipe. Uma equipe muito bem treinada vai te ajudar você a manter padrão, crescer o seu negócio, enfim, fazer com que ele prospere cada vez mais. Investir em treinamento não é custo, é investimento. Para você crescer, o seu negócio crescer e a sua equipe também continuar crescendo. Espero que você tenha curtido essas dicas. Se você curtiu, aperta o dedo nesse like, compartilha esse conteúdo aí nos grupos de donos de restaurante que você conhece aí da sua cidade e vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas.